Cirlei, vai lá lá, Cirlei! Fala galera do canal As Aventuras, Cirlei é Procuras de Lenda. Pessoal, hoje tá aí o Fernando. É isso aí, Cirlei. E quem tá chegando agora no canal, ó, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e comentem. Galera, hoje eu tô aqui, né, na lenda aí da menina fantasma, que ela aparece aqui, né, com os pescadores aí, fala que ela aparece aqui. Que já viu muitas vezes ela aqui. Eu já vim aqui, fiz um spirit box aqui, fui derrubada aqui, galera, empurrada, né? E a menina apareceu nesse túmulo aqui. Aquele dia não deu muita comunicação com ela, mas hoje eu retornei aqui e ela tinha deixado uma latinha aqui, tá até aqui em cima ainda, galera. E dizia mãe, né? Aí hoje eu retornei aqui pra ter uma comunicação com ela. Vê aí, né, se eu consigo ter uma comunicação com ela. Então eu peço ao meu mentor José e aos anjos que se faça presente nesse momento, nessa investigação, né, e que venha aí me ajudar a resgatar mais esse espírito. Eu pergunto se o espírito da menina ainda está aqui. Sim. Galera, o nome dela é Emily, que ela falou, né, no outro vídeo que eu fiz aqui. Ela falou que o nome dela é Emily. Então eu não vou perguntar o nome dela porque eu já sei. Oi, Emily. Oi, Emily. Você tá aqui, Emily? Sim. Oi, Emily. Fala pra mim o que que você queria. É que você falou mãe. Sim. Isso não. Não é. Aquele dia que a gente estava conversando, eu não entendi muito, Emily. Você deixou uma latinha aqui. É pra entregar pra sua mãe? Pessoal, tem muitas vozes de obsessores. Emily, você tá me ouvindo? Sim. Eu vim aqui oferecer minha ajuda pra você. Você quer? Sim. Sim. Pra você sair desse local, deixar esse local, esse local não pertence a você. Pessoal do céu, tá me dando um calor. E ao mesmo tempo um frio. Emily. Emily. Você quer me ajudar, né, Emily? Sim. Só que antes, eu queria saber de você, o que que eu faço com essa latinha que você largou aqui? E aí, Emily. É, Emily. Você quer que eu entrego pra alguém? Tá difícil comunicação com ela hoje, né? Tá muito difícil. Esse local aqui, galera, eu não sei. Tem muito espírito aqui. Então, a comunicação com ela fica muito difícil. Pouco dá pra escutar a voz dela, mas é de obsessores. Eu peço ao meu mentor aí, né, José, que afasta esses mentor e tira eles daqui pra mim ter uma boa comunicação com ela. Parece que agora ela começou, né? É, Emily. Fala pra mim o que que você quer que eu faça com essa latinha. Você quer que eu entrego pra alguém? Sim? Pra quem que você quer que eu entrego? Hein, Emily? Mãe? É. Falou mãe certinho agora. Falou mãe de novo. No outro vídeo ela tinha falado mãe também. Então tá bom, Emily. Eu vou ver se eu consigo encontrar sua mãe. E... E vou entregar... Sim. E vou entregar essa latinha pra ela, tá bom? Isso. Essa é os pertence que tá aqui, né? Ô, Emily, você tá... Você tá vendo o meu mentor José? José? Sim. Sim? E você tá vendo os anjos também? Sim. Tá aqui, né? Tá aqui, né? Tá aqui, né? Eu peço, Emily, pra você... que você acompanhe os anjos e acompanhe também o meu mentor José que vai te levar pra luz. Tá bom? Vai em paz, Emily. Tá aqui, Emily. Você tá indo? Emily. Segura na mão do mentor José. Tá? E o seu pedido que você fez vai ser entregue, tá bom? Vai em paz, Emily. Vai pra luz. Tá indo? Seleide. Oi. Vai lá lá. Seleide. Meu Deus. Ela tá indo lá, Seleide. Olha lá lá. Meu Deus do céu. Fernando. Menina. Vem pra menina. Ela tá indo lá, Seleide. E olha lá lá. Meu Deus do céu. Fernando. Menina. Ela tá indo lá, Seleide. E olha lá lá. Meu Deus do céu. Fernando. Menina. Menina. Sumiu, Seleide. Seleide, ela sumiu aí, ó. Seleide, sumiu de repente. Seleide, ela foi. Ela ficou, então. Hã? Ela mostrou que ela tava indo. Sumiu. Ela de repente, Seleide. Mas ela sumiu de repente aqui. Olha, minha mão começou a tremer, Seleide. Fernando, ela se foi. Se foi. Ai, galera. Misericórdia. Eu fico feliz. Fico agradecida, né? Nossa, eu tô tremendo, Seleide. Mas foi uma coisa boa, Fernando. É sinal que ela tava demonstrando. Ela se riu. Mas foi. Ela apareceu de repente ali. É. Sinal que ela demonstrou que ela tava indo. Pessoal, então é isso aí. Nossa, a lanterna tá bem clara, Seleide. Mais um espírito aí resgatado dessa criança, né? Que estava nesse local aqui sofrendo. E se a gente não tivesse vindo aqui, ela ia sofrer mais ainda. Então, pessoal, ó, eu tô muito feliz, muito agradecida. Agradeço a todos aí que estão assistindo o meu canal, compartilhando meus vídeos. Muito obrigada. Vamos ajudar eu chegar aos 9 mil. Falta pouquinho pra chegar aos 9 mil, galera. Então, eu peço a ajuda de vocês, porque sem vocês não existe canal. Vamos ajudar aí a chegar aos 9 mil. Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.